E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então, é o seguinte né, já tô fazendo hora demais, bora lá reagir rapaziada. Não, não, eu nunca perco minha oportunidade, e exatamente o não desistir que me tornou humano underground, por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem, cê sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round. Cê renasce no terceiro round, é por isso que cê tem visão, e a minha fé em Jesus Cristo, é o que traz a minha salvação. Na última vez pra você eu tomei um pau, então vem se se caminha, agora eu tô batalhando com o poder neural, hoje eu tô fazendo a via. É, cê tá fazendo a sua, mas eu percebi que cê não tá legal Ih, ah, você quer falar que você tá ganha feliz, mas agora mano é degrau Eu sou o mano é degrau, mas agora eu te mostro que ele é tal Faço morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal A minha fé também é imortal, sabe que é bem assim A minha fé nos meus manos, a minha fé em você também, minha fé em mim Ih, já que sua fé é imortal, mano, você sabe, revigora Faz a sua alma ser imortal lá no céu, hoje o corpo morra agora O corpo morra agora, essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crie em mim, mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu, eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim porque toda a família não era ateu Não sou ateu, principalmente vocês que estão em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus, sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano, sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de mata é o melhor de Guarulho A rima é verdadeira, tipo o Felipe Rete, confia a Rafa Moreira Eu vou chegando, essa é a fundação de freestyle Cê sabe esse bagulho é minha missão Aí, eu vou além Riva, para de gritar Tá tudo bem Aí, eu vim do Rio de Janeiro, a bala tá comendo, tudo bem Só que na batalha de MC, a ponte lá ele come também Ele falou, tá tudo bem Só que ninguém sabe Essa sua rima, cê já usa ou contra o golpe Só que tá ligado, mano, que eu tô diferenciado Você é MC, mas ele tá exato Só que calma que você aqui vacilão Manda o abante, cê fica no chão O meu parceiro não é retardado Mesmo se fosse só que inclusão Mas, tá meu rimo, com a alma, cê vai se fuder Como assim você fala que ele é retardado Eu não sou um retardado, eu rimo a mais do que você Eu tô fazendo rap, agora eu vou indo Não sei se todo esse povo agora tá me ouvindo É de coração e é verdadeiro Esse freestyle internacional que vaga o Brasil inteiro Tá legal, o Peltei tava passando bem Agora eu tô vendo que tá passando mal Eu sei que eu mandei essa rima, mané A rima é o que mandei, eu uso ela quando eu quiser Só que ele é melhor que eu Todo mundo tá vendo Só que isso é questão de tempo É, é questão de tempo Sem maldade isso já colabora Só que o tempo ainda não tá passando O tempo não chegou Então vai lá pra fora Isso um dia ainda vai chegar Mas quando eu faço pro Sabe igual ele Eu vim te picotar Eu sou pau caldeira Existe em graja o ex Eu aluguei um triplex Na mente do MC do amor Mas eu sou um ódio Pode o tudo Aquilo que eu faço, nego Eu sou o contrário de você Eu sou o favor Desde a época que Tinha as mixagens dos beats E que o barrer só tava nos pés O beat é Ligra já o ex Aluguei um triplex E esqueci de todo o Xbox Por duas buchas de 10 É, eu desconectei o Kinect DMC que não se movimenta Pra meus sons raps Olha o rap tio final Eu vou encaixando Você não é o bumbeto Eu vou explicar Eu te conheci no yeah E onde você faz Eu entendi qual é a parada Mas tá osso Porque o Murica Gosto no seu interche Bem antes do pescoço, né? Eu entendi Lá em graja o ex Mas isso é vida real Ou seja Desliga o aspecto Você tá me entendendo Pois eu tô improvisando Vai deixando o like Se inscrevendo, hein, rapaziadinha Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no computador Só o ar Porque isso é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Não tava parado Mas nunca vai tá moscando Nós sempre tá voltando Não caiu do penhasco Meu mano pra mim rimando Você é só um fiasco Eu te alimentava Essas mentes muito antes Do seu churrasco De barbatana Como você tá me falando Não importa Fui de Guarulhos ao Osasco Posso ir aqui dessa porra Até a sua Pra mandar você tomar no cu E vir me tornar seu carrasco Ai Você não é meu carrasco Aprendi jota Comigo você não compete Parceiro Enquanto eu tiver dentro do bagulho Eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim isso é só o carpete Você não é tudo isso E eu já piso na sua cara Meu parceiro Aqui tem rima riveria Você tá falando Que alimenta a mente Dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não Eles não sofrem de anemia Hoje em dia Tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Forte igual bazuca Por isso que ela te compromete Você tá entendendo Eu mando bem Que nas antigas Era carpete Hoje eu tô calmo Eu sou carpe diem Então carpe diem Faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui Você tá achando Que eu zica da quebrada Mano Eu vim tomar seu trono Você não arruma nada Não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim Você não compete Você vai fazendo o que você quiser Você pode fazer tudo o que você pensa Mano Você só não faz rap Posso fazer um carpe diem Um bolo opono Pode pá, vou matar Posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui Antes desse cinema que tepá Então vai pra lá Aí cusão Eu faço a rima mais esférica Eu faço a sua galera Fique sérica É expressão Mas não é expressão numérica Não é expressão numérica Da hora de verdade Eu vi que você falou francês Meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo Esse linguajar é de outras terras Esse bagulho nunca me pertenceu Então tô tranquilo de verdade Mostro pra você quem é freestyle Lá da zona azul Meu verso é brasileiro Se você quer ir em estrangeiro Eu mando ir japonês A tomar no seu cu É por isso que eu vou na rebota Tá ligado? Faço rima Colo sozinho Eu não preciso de escolta Você pode falar que você é japonês Mas vai tomar de vez Então toma essa resposta Ele é japonês Vai tomar no cu Só que eu sou indígena Vou tomar no cu de volta Só que nessa aí você tá tirando Aí meu parceiro Você acha que você é indígena Enquanto você tá índio Meu parceiro Nós tá voltando Só que não tem problema O bagulho é louco É na minha vez O apolo tá aí dentro de casa E pergunta pra ele O que eu faço com os japonês Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Voltar pra você Que eu me superei Ah, muito bom É que você se superou É isso mesmo Desde um momento O clã te respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se você vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você É, então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois você vai me ajudar Um dia quem chora Você nem vai fazer chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha Meu mundo tá capotando O tempo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faça dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre E você falou Eu não sei se é quatro ou dois Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Cê sabe que hoje rimar cê não porta Não tô dentro do bolso Quinhentos conto No bolso tá uma nota Só que calma Porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava puta Eu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um zé Tava no bolso Depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é band Vocês gritaram pra isso O rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Os MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê que cês querem O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara É rimar clichê É rimar clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Um, dois, três, dois, um Rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender Que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior que o pior Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Eu vim ver pra batalha com um delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Faz barulho, hein? Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, cê tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou, mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano É branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Deixa o like, ativa o seu bem rapaziadinho Os caras são insano demais Bora, bora Deixa o like, deixa os comentários Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É Mim Vip da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado Só o que é falecer O que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser M.Vip da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre É a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda Que assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Estão usando o seu nome Para ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Forte pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança por isso deu ânsia Caiu da balança e você passou veneno Sabe por que na batalha meu mano Me apresenta eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Ai ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não! Sabe por que na batalha você chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virado é paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um bãe mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, apocalipse Salmo 91 nesse terceiro round Ah, ai, 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 ai Vobô, vobô, rato Agora contupado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um bom round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patro vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora a mãe não sabe que você se prepara Eu bato no girado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha punch, você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que isso é irrelevante Não sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano, por isso que eu sei E hoje eu vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles só assim, tem só uma punch Mesma terminação, eu tenho uma fita Com você falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que eu acho que isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que o vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra eu olhar em volta e ver quem vai estender a mão Eu não sabia que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um de povinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, eu tô me sabendo E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando E o meu sonho, sou meu filho E esse meca, eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Oi parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral De boa E hoje deu boi Esse seis agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Nilfim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas dá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é a incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do bem Depois ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa quatro passos Eleva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do bem 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora você tá apanhando Pra você não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o mega sorte Ai 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 Amor, meia ali Mala de bem 10 E trouxe assunto Na ponta da caneta Mas que se foda pai Eu tenho muita letra Isso é bem 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 E sai correndo Da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso é bem 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu bem-dez Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida pode ter certeza Mano que comigo é versiprosa Até porque pode ter certeza Mano que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho Na minha frente, ponteira cor de rosa 3, 2, 1 Cê só fala de bem-dez Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de pantera Não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black e Pantera já vi Melhores MCs mirim Tem lino e não vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Manu Eu não vira MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera a lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marretada do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Black e Pantera Essa batalha não é nova Cê perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o Flood Boop Web em 2020 Toda vez que você me trova Manu Cê toma uma surra Para, Alevins Você é fraco parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido Já tá perdendo Hoje cê tá se fodendo Pantera é o caralho E quando é leão Você sai correndo Vai deixar, pai Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Levinsky Hoje na noite Eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Cê fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque na chupa Tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow Cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima Chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem, Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller no momento Porque aqui é o rei de Wakanda O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza, maluco E agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Cê não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não, cê não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado, mano, que agora eu vou rimar no Dona Sul Que na batida pode ser terceira Mano, que você que tá fanguando Até porque Na minha frente cê é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo, tá ligado no meu mano Que hoje eu chego rimando Agora eu vou te bater Você se elevada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Afe Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha disção Então Você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu maço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazem do rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Se eu ver se é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu sou sagaz A E.M.C. de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah Pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Caloça a boca Encolhe o choro Mata ele tio Mata ele Vem rima Em 3, 2, 1 Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Com 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia Eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora Porque ela tá se orgulhando Não irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saímos campeão Faz muito barulho Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Em meu slogan é D Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Top 5, top 10 MCs Que você mais gosta De assistir nas batalhas Rapaziadinha Melhor bate-bolta Melhor flow Melhor punchline Deixe aqui nos comentários Tamo junto É lá isso Falou